Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tirei uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pedi uma carona, eu atendi com destreza. Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza, o meu carro foi o dono, eu passei a ser dono, da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado, de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo, suando o frio, areia e o carro depressa, a travessia de mil. Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus, com meu carro ela sumiu. Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei, quando acabei de ver, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia, por você me apaixonei, só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei, me procure por favor, quando me der seu amor, o carro eu me entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção, o meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção, dou o cabo de presente, a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absorvição, mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo, vou roubar meu coração. Alô, Jão! Aê, menino! Bom demais, cara, bom dia, Jão. Bom dia. Satisfação ter você aqui na sanfona, na prosa. Aí, tamo junto, muito obrigado aí pela oportunidade de tá fazendo um som aqui com vocês e trocando uma ideia. Rapaz, esse é o bom dia também do Vozes do Sertão. Bom pra todos vocês hoje recebendo João Francisco Sanfoneiro aqui, nosso amigo e também vai falar também de muitos assuntos, inclusive esse novo ramo de atividade que ele tá aí, que é mercado financeiro. Hoje vai ter prosa de todo jeito aqui. Hoje, também agradecendo a todos vocês mais uma vez pela oportunidade de tá entrando no lar de vocês aí, curtindo essa vibe de música sertaneja aí no sabadão de manhã, no oferecimento especial dos nossos parceiros. Lá de Novo Horizonte, Supermercados Piovani com seis lojas, a melhor qualidade e o menor preço da cidade você encontra em Supermercados Piovani. Juntamente com o Supermercados Piovani tem a Quality Bull, a grife da carne. Nossos amigos aí da Quality Bull sempre com as melhores ofertas de cortes de carne aqui. Aqueles cortes de carne que são chiques, né, rapaz? Gourmetizado, tem os melhores cortes finos que a gente fala, né? Vamos mandar um abraço também pra galera da Bebidas Poti, o Guaraná Poti, sempre inovando, de cara nova. Agora a cerveja, vocês viram a cerveja Poti? Uma delícia, né? Gostosa de tomar, levinha, boa demais da conta. Sorvetes Bambi, sorvetes Bambi, sabor e qualidade de sorvetes Bambi. Sonotec, instrumentos musicais. Alô, Norton Vanaghi, um forte abraço pra toda a galera de Prudente aí. Gol de pão e biatino, leite amanhecer. Leite amanhecer com aquela novidade do doce de leite agora também. Seleto, o arroz mais soltinho do Brasil. Esse é o Voz do Sertão. Vai com o Merchandapoti e já já a gente volta com prosa e voz do sertão. Guaranapoti, de roupinha nova na latinha pra vocês, hein? É, gente, roupinha nova, mas a fórmula é a mesma, o sabor também, né, Danilo? É isso aí, aquele sabor que você pode lembrar dos almoços do dia a dia com a sua família e aos domingos comendo aquela macarronada. Sabor de boas lembranças. Sabor de felicidade! Guaranapoti! Quality Bull, a grife da carne. Carnes certificadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. Empórios, cervejas artesanais, massas, queijos e vinhos. Visite nossas redes sociais. Instagram, arroba quality.bull. Facebook, Quality Bull, atendimento pelo fone fixo, 3543-4888. WhatsApp, 99648-8662. Avenida da Saudade 19, Centro, Novo Horizonte, São Paulo. Quality Bull, qualidade pra quem quer mais. Vozes do Sertão de volta aqui pela telinha da Band, Vozes do Sertão que tá aqui todos os sábados às 10h15, às 10h45 da manhã. Você aí que tá ligadinho, já aproveita pra seguir nossas redes sociais. Arroba o grupo Vozes do Sertão Oficial, nosso Instagram. Nosso facebook.com.br Vozes do Sertão Oficial também, nosso canal no YouTube. Inclusive, já quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá de Salles, que a gente teve lá esse final de semana. Bacana demais, ousaço, hein? Show, ousaço, sensacional. Muito legal. Mandar um abraço pro Genaro, que é lá da minha terra também. Tem parente na minha terra, vale for muito. Rapaz, eu vi a Resenha, hein? Resenha dos dois lá foi boa, viu, Ricardo? Exatamente. Você tava perto lá, você viu? É, então, rapaz. Ele conhece o Danilo da época que o Danilo pegava porco lá no Vale Formoso. Verdade, verdade. Rapaz, bom demais. Salles é uma cidade acolhedora demais. Foi bonito demais o nosso show lá, graças a Deus. Praça lotada. Praça lotada. Lindo demais. Vamos rodar um VTzinho aqui? Vamos lá? Éder Gouveia, coloca um pedacinho do nosso show aí. Vai lá. Segundo! Quem sabe aí? Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela e ela procurando eu Aê rapaz, tá vendo? Chique, hein? Bacana, né? Dois, rapaz, bom demais da conta Mandar um abraço pro Josemar, prefeito lá também Aê, Josemar Cara, muito gente boa aí Família toda, né? Toda da galera, né? Gente boa demais Pessoal que foi lá no camarim trocar ideia com a gente Obrigado, o Josi E também o Dori Que é o diretor de turismo do município aí Que tá fazendo um trabalho incrível Galera, parabéns Aliás, Salles é muito bacana, né? Cidade linda, né? Você tá doido, sensacional Eu adoro Eu tava lá desde o dia anterior lá Eu não ia falar nada, né, Danilo? Você tomou uns cambotos Eu tomei bastante cerveja poti lá Só aí, tava pequeno Chegou com o pé inchado, né? Mas não tem como Você não tomar uma cerveja gelada Chama, né, Ricardo? Não tem jeito João, cara, satisfação, prazer Obrigado pela tua presença Agora, falando do modo geral Já vamos bater colocado Sair da sanfona Pra entrar no ramo de mercado financeiro Como é que foi essa transição aí, meu irmão? Já ir direto, assim O ponto não vai nem contar a história da sanfona Como é que começou... Vamos começar aí com a sanfona Onde que você começou? Quais são as influências, né? Como é que esse instrumento maravilhoso caiu no teu colo, meu irmão? Bom, então eu gosto sempre de explicar com os pingos nos is Mas vou tentar ser mais breve Pode estar tudo em casa Eu comecei a tocando com uns 10 anos, mais ou menos Até um... Eu fico até emocionado de lembrar disso O meu primeiro professor foi o Forte É um cara... Saudoso foi o Forte Saudoso Nossa, amei A primeira vez, eu lembro até hoje A primeira vez que eu arrepiei escutando música Foi escutando junto com o Forte E ali conhecia, hein? É Mandar um abraço pro Rubinho também Marcelinho Medina Que era da Trindade Band A galera que era o trio, né? É E aí, o primeiro contato que eu tive com música Foi com o Forte Através da Estação Cultura Lá de Catanduva E aí, eu comecei a... Logo, assim, rapidamente Despontar, assim, né? Comecei ali com o pessoal Eu não sei se era já algum quesito de dom Porque eu realmente estudava todo dia Eu já, na terceira aula O Forte chamou meu pai Eu lembro disso Ele falou, ó Coloca ele em uma aula particular Porque ele já tá... Desenvolvendo Na quinta música O pessoal tá na segunda ainda E aí, meu pai colocou eu pra fazer aula com o Forte E assim foi indo Então eu já vou pular pra parte da sanfona Então eu não comecei na sanfona Eu comecei no violão E aí, eu fazia aula de violão em três lugares De segundo em um De terça em outro De quinta em outro Um exemplo E aí, um desses lugares Tinha que fazer uma apresentação No final do ano ali Pra mostrar pros pais O que que os filhos aprenderam Durante o ano E aí, em um desses eventos Eu vi um sanfoneiro E aí, eu falei Nossa pai, que instrumento legal Indo embora Assim, pro carro Com violão nas costas E aí, meu pai falou Pô, tu quer tocar Eu tô percebendo Que tu ficou prestando muita atenção E etc E aí, eu realmente falei Pô, eu quero Mas sanfona Não é algo muito... É muita tecla Na época Ah, Branquinho Aliás, o Branquinho Vou dar um abraço pro Branquinho Pra toda a família dele Que é uma família musical, né? É, exatamente A geração, né? Veio passando de pai pra mãe O Branquinho é um cara Que ele constituiu uma família E uma banda Ao mesmo tempo É isso aí Mas é basicamente isso Aí, enfim Meu pai perguntou pro Branquinho E aí, ele passou o contato do Sanf E, enfim O Sanf é meu pai Dentro da música Tá ali já Acredito que até veio aqui Já tocou com vocês Tá ali, né? Por começar a tocar cedo E começar ali já a fazer um dinheiro, né? Não depender tanto do meu pai Outras pessoas da minha família Começou também Então até Acho que seria interessante Vocês entrevistarem meu primo Tá despontando também O Biscuila Demais! Demais! Biscuila baixista Zé Felipe Trabalha com o Zé Felipe Já fez com vários outros artistas Grava clipe DVD Tá, alô Biscuila É de abraço Pode vir Já tocou com a gente Já, cara É Então é O Biscuila veio um pouquinho depois Eu comecei a fazer um som E etc Tocar banda baile Isso já na sanfona Sim Então eu tinha mais ou menos Uns 13 anos e meio Mais ou menos E aí o Biscuila veio logo depois Tocando violão Depois passou pra viola Pro baixo Enfim Mas basicamente A minha história foi essa Aí depois Quando eu tinha mais ou menos Uns 19 anos Comecei a tocar com a Bruna E aí eu fiquei Com a Bruna Viola E aí eu fiquei uns 3 anos Quase 4 anos com a Bruna E depois Veio a pandemia E etc E aí depois eu encerrei Vamos se dizer Esse ciclo da música Deu prioridade pro outro Ainda na questão da música A gente aqui Tem música Por exemplo Que você vai em qualquer lugar E sempre tem as mesmas músicas Que o pessoal pede Por exemplo Boate Azul Todo lugar né Todo lugar vai pedir Né Por exemplo Sanfona Tem aquela Eu não sei se é Mas Eu imagino que seja Porque eu já ouvi De outro sanfoneiro É a Mercedita É uma das É uma das músicas Assim mais pedidas Mas Saudade da Minha Terra Também deve ser Deve ter também né Ah a gente vai tocar Mercedita Então bora Recordo com Saudade Seus encantos Mercedita Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe Numa tarde Hoje só restou Saudade Esse amor Que se desfez Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me Dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele dei Mi coração O nosso trabalho de campo Garante uma dieta balanceada E conforto aos animais E isso se reflete diretamente Na qualidade do leite Agora o leite amanhecer Tem nova embalagem Com tampa rosca É mais praticidade Na hora de abrir Servir E fechar E as novidades Não param por aí A amanhecer Acaba de lançar O doce de leite com cacau Receita inovadora no Brasil Tem também a versão tradicional E sem lactose Amanhecer Seu dia Merece Humm Que cheirinho bom É a nova linha De pão de queijo Beatino Aqui é beatino A qualquer hora Pão de queijo Beatino Combina com requeijão Presunto e queijo Manteiga E na sobremesa Com doce de leite Ou chocolate Ah E tem dadinho De tapioca Beatino Pra servir no coffee break E no happy hour E o novo palito Três queijos Que a criançada Adora Beatino Vem congelado É só assar E curtir o momento Beatino Nos melhores supermercados E conveniências Produtos com a qualidade Gold Pão É isso aí galera De volta com o programa Vozes do Sertão E hoje com essa participação Nosso grande amigo Joãozinho Ô João Prazer de novo Você tá aqui com nós Agora é João do Dinheiro João do Dinheiro Você falou pra nós aqui Da história Da sanfona Mas agora você mudou um pouco O teu segmento Um pouco Quase nada né Danilo O que que motivou O que que deu origem Pra você sair assim Dessa mudança aí Então Vocês que são músicos também né Sabe que a rotina do músico Ela tem Alguns lapsos E grandes De tempo A pandemia nos mostrou isso É E principalmente eu Como eu Ali quando eu comecei A tocar com a Bruna Depois fui Pra tocar com o Zé Henrique Gabriel Finalizei realmente Ali com o Zé Henrique Né E Voltou forte agora É Voltaram a dupla né Mas enfim Aí né Pô Vou tocar lá no Espírito Santo Fico sei lá Dez Doze horas Dentro do ônibus Isso já acontecia sempre comigo né E aí eu Nunca gostei de ficar muito parado E aí eu Comecei a pensar Nossa O que que eu posso fazer De diferente E etc E quando eu tinha mais ou menos Uns dezesseis anos Eu já fiz meu primeiro curso De investimento né E aí desde então Tem vinte e cinco É novo É novo demais E aí Já tem praticamente dez anos No mercado financeiro então É Não é de agora E isso é legal O que você tá falando Só te cortando um pouquinho Pro pessoal de casa também conhecer O que que é a rotina Muitas vezes né O Dudu Porcena fez um pé na estrada Com uma dupla um tempo atrás É bacana isso aí Você explicar A parte do show A parte do show é mais gostosa É mais gostosa né Mas por trás disso Tem uma série de coisas né Para poder acontecer né É bacana isso aí É o show é a ponta do iceberg né Pois é Então A gente fica a semana inteira Talvez estudando ali O repertório Para tocar duas horas no show né Aí sai e viaja Que nem você falou Doze horas Oito horas de ônibus Para chegar no local Passagem de som né É um tempo que você falou Que você se sentiu ocioso Nesse tempo É É isso Até antes da Bruna né Vou tocar um exemplo Daqui Enfim Eu tinha tempo ocioso né E acabou que Eu Não tinha também muito gasto Pô Criança basicamente Comecei a tocar com treze anos Treze anos e meio ali Já Estava conseguindo Ganhar algum dinheiro ali Enfim Não lembro exatamente A idade né Mas acredito que foi em torno ali De treze Quatorze anos por ali E Aí eu comecei a acumular dinheiro Né Porque Meu pai também não é Eu ficava na oficina Meu pai tem uma oficina Elétrica né De carro E eu ficava lá tocando com ele Né Basicamente Tocando e ele arrumando os carros E aí quando Precisava fazer alguma coisa Lá trocava uma lâmpada Mas já voltava para tocar E Ficava lá basicamente Não gastava dinheiro É a semana inteira Eu ficava trabalhando ali com ele Eu lembro até hoje Ele me dava cinquenta reais por semana E o primeiro Mas ele pagava Para ele ficar É É É Era um atrativo para os clientes Né Aí chegava no fim de semana Para gastar o dinheiro E ia trabalhar para ganhar dinheiro Não Mas é verdade Trabalhar na música Porque aí eu fiz uma conta Que é o seguinte Eu ficava a semana inteira Para eu ganhar cinquenta E o primeiro baile que eu fiz Eu dublei né Eu tocava Asa Branca E mais umas duas músicas E tinha que tocar quatro horas de show Então eu só dublei O show inteiro Para eu dublar eu ganhava cinquenta reais Falei Pô Trabalha a semana inteira Para ganhar cinquenta É Aí acabou que Eu também não tinha muito tempo De gastar Porque de final de semana Eu tocava Manhã eu estudava À tarde eu trabalhava com meu pai Então A grande chave de guardar dinheiro É isso aí Você não ter tempo Para você gastar Essa é a chave Para você fazer dinheiro Né O cara quer viajar Para gastar Não dá tempo Porque tem que trabalhar Entendeu Mas é Então foi basicamente isso Tá É E aí eu comecei a perceber Que eu precisava de algo Para eu gerir melhor esse dinheiro Né Porque Enfim Comecei a pesquisar E tu vai pesquisando E vai descobrindo Novas ramificações ali É Para Movimentar esse dinheiro Talvez investir Enfim Né E no meu caso Caiu investimentos Aí eu comecei a fazer cursos Né De bolsa de valores Mas Meu pai também Super chucrão Assim Não tem essa cultura De investidor Né E ele não abriu Uma conta para mim Na corretora Porque eu era menor de idade E dependia dele Né Na época E aí eu fui só acumulando Só lendo E estudando Aí assim que eu fiz Dezoito anos Lembro até hoje Fui tocar em Novo Horizonte Fui tocar em Novo Horizonte Lembro até hoje Cara Era um sábado Na segunda-feira Fiz duas coisas Uma foi na autoescola E a outra foi abrir minha conta Na corretora Olha ela Vai E hoje você trabalha Numa empresa Que mexe É Aliás Que ela ensina as pessoas A ter uma saúde financeira Ela dá um esporte Uma consultoria Como é que é o teu É Então Na verdade Eu tenho três empresas Né Uma É a 1A Investimentos Dentro da 1A Eu tenho Duas ramificações 1A 1A Investimentos Para a galera Conhecer O trabalho Da 1A E de repente Se tiver curiosidade Para colocar a vida financeira Em ordem Investir Entre em qual site? Ou Como que Encontra? Ou pode me procurar No Instagram João Francisco AI Que é de assessor de investimento João Francisco AI Boa João Francisco AI Arroba João Francisco AI Perfeito Ou né A gente tem o escritório físico Também lá em São José do Rio Preto Na Andaló Costumo falar que ali na avenida financeira De Rio Preto Mas se o cara quiser falar direto com você É só chamar no Instagram Sim Sim Boa Aí E aí dentro Desculpa Essa empresa é voltada para mais Qual público assim Essa É 1A 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 Então dentro da 1A O meu foco dentro da 1A No caso é trabalhar com os clientes da própria XP Hoje a XP é a maior corretora da América Latina 1A é como se fosse um braço da XP Sim, sim, perfeito O modelo de negócio da XP é montar essas filiais Então a XP não banca uma agência Ela ensina como fazer e aí a partir disso Não, na verdade ela tem toda a plataforma E eu através do meu conhecimento da certificação e etc Consigo utilizar a plataforma da XP Para atender os meus clientes Que também são clientes da XP Né, basicamente Bacana Então hoje a XP é ali pelo quinto ano consecutivo A melhor empresa para se investir no Brasil Tem mais de um trilhão sobre custódia E a gente tem a nossa carteira lá dos nossos clientes Enfim, fica rodando aí o Brasil inteiro Aí tipo assim, o cara tem uma grana lá no banco O cara acumulou uma grana como você acumulou E ele quer fazer um investimento Para que ele tenha um pouco mais de liquidez Um pouco mais de resultado Ao invés de uma poupança tradicional no banco Um investimento tradicional no banco Você indica os caminhos Para que ele faça as aplicações corretas E aí ele tenha um rendimento maior Seria basicamente isso É, perfeito Eu costumo falar até para ficar mais fácil De entender o meu trabalho Eu sou médico financeiro Então eu entendo a sua dor E através da sua dor Eu vou na maior plataforma Que existe hoje de investimentos no Brasil E busca esse remédio Então num banco comercial Ele tem ali poucas opções de remédio Já na XP eu tenho uma infinidade de remédios Então eu consigo achar realmente o remédio específico Ao invés de dar um melhoral ali Que dá aquela baqueada em tudo Eu realmente acho o remédio específico Para aquela dor Então tem uma dor com prazo de tal Enfim, um cenário tal Eu vou encontrar algo Que realmente supra aquela necessidade Sensacional Galera que está assistindo Voz do Sertão Hoje o papo está show de bola Música Nós estamos falando duas coisas boas Música e dinheiro Dinheiro, investimentos Só isso, hein Falando em coisa boa Vamos rodar o comercial do Piovani Supermercados E toda a galera aí que vem com a gente Simbora! Há 40 anos oferecendo produtos com a maior qualidade E o menor preço para a sua família Música A rede de supermercados Piovani possui 5 lojas Todas na cidade de Novo Horizonte Música Nas lojas Piovani tem tudo o que sua família precisa Em um só lugar Menor preço, maior qualidade Melhor atendimento da cidade Música 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 Alô galera Nós somos o Vozes do Sertão Um recado muito especial para você que está nos assistindo hoje É dizer que nós temos uma companhia muito importante nas nossas vidas Protegendo a nossa frota de veículos aqui A Clube Autos Um clube de proteção Proteção contra roubo, furto, danos contra terceiro e colisão E hoje galera, estamos aqui diretamente da sede da Clube Autos Porque daqui a pouco a nossa equipe sai para mais um show E olha só, o nosso Brutão protegido pela Clube Autos também Música Clube Autos Um clube de proteção para você Música Esse é o Vozes do Sertão na tela da Band Muito obrigado a galera que está patrocinando Está sempre apoiando o Vozes do Sertão aqui Nossos parceiros Sem vocês a gente não conseguiria levar esse conteúdo bacana Com muita música sertaneja Com assuntos diversos que o João está falando hoje aqui Sobre mercado financeiro, sobre saúde financeira Vamos continuar a entrevista daqui a pouco Com grandes mensagens para vocês aí Que está precisando organizar a sua vida Ou que está com a vida organizada Mas quer potencializar isso tudo aí Galera, é o seguinte Na última sexta-feira nós tivemos uma perca muito grande Perdemos um irmão nosso Um cara que foi importantíssimo Se não um dos maiores ícones da música sertaneja Principalmente nesse ramo caipira De música raiz aí Que a gente curte Que a gente aprecia Que a gente defende Que foi o Caim Da dupla Abel e Caim O Abel nos deixou há uns anos atrás E o Caim Agora na última sexta-feira Na última sexta-feira Que foi constantemente Sexta-feira Santa Fez a sua passagem E a gente gostaria de deixar um abraço Para toda a família Para a família do Caim Lá de Marília Para toda a Marília Que nos assiste também Que tinha o Caim como filho da cidade Que gostava muito dele aí E o Caim fez história Vai o artista Fica o legado Foi um cara que para nós Significou muito Na nossa história Com certeza Tivemos a honra aí Da participação do Caim No clipe nosso aí Foi bacana demais E ter como amigo Com certeza Uma grande pessoa Família também Forte abraço Do Valde Sertão Acho que o último show dele Foi com a gente Sim Realmente A última apresentação ao vivo Do Caim Foi com a gente Na cidade Distrito São João do Taguaçu São João do Taguaçu E eu acho que o Caim Cumpriu bem o papel dele Foi um grande artista Uma excelente pessoa Um coração maravilhoso Nós tivemos também A oportunidade de homenageá-lo No nosso DVD Infelizmente Não pôde participar do DVD Porque a saúde dele Já estava debilitada Mas essa música É uma homenagem a você Caim A você e a sua família Que com certeza Se depender do Valde Sertão Vamos passar o resto da vida Falando bem Da sua obra E da sua pessoa Com certeza Vamos lá Vai lá Valde Sertão Natureza A lua faz morada No sertão em que nasce Vozes do sertão Do moderno ao modão Olha seu moço Um sertanejo cantando Suas queixas revelando Ao amigo violão Com muito orgulho Eu lhe digo face a face É aqui também que nasce A poesia da canção Não há, não há Lugar igual aqui A lua faz morada No sertão em que nasce Não há, não há Lugar igual aqui A lua faz morada No sertão em que nasce Não há, não há Lugar igual aqui A lua faz morada No sertão em que nasce A natureza Vozes do sertão Homenagem ao Caim Natureza João, cara Você viu que A gente também Nós não somos um sucesso No Brasil ainda Mas a gente já esteve Ao lado de grandes pessoas Está vendo aí, né cara Assim como você Que é um sucesso Também esteve ao lado De grandes pessoas Mas falando em pessoas Qual que é a sua palavra Assim para a galera Que está assistindo O que você tem como Deixar como mensagem Para essa turma Que está te assistindo Em relação A saúde financeira Essa nova vibe Que está acontecendo no mercado Porque de tempos em tempos Tudo muda Tudo se transforma As pessoas tem que estar antenadas Nisso, né? É, então O que eu costumo falar Até aproveitando Com esse advento da internet A informação e o conhecimento Ficou mais acessível Para todo mundo E com isso O mercado financeiro Também está aproveitando Então tem hoje Muito mais pessoas Falando sobre isso E etc Então o que eu gostaria De falar para todos É que aproveitem Realmente Tem vários livros Mas tem muitas Outras pessoas Conseguindo Até renderizar Realmente O que um livro Você demoraria Uma, duas semanas Para conseguir ler Ele renderiza Talvez em um vídeo Então aproveita isso Para trazer para a sua família Pô, eu sou solteiro Vai ser importante para tu Sou pai de família Mais importante ainda Eu pretendo Você fala que esse planejamento É Todo esse quesito organizacional Saber lidar com o dinheiro Você está em Rio Preto Você tem saudade da terra aqui Já ou não? Então vamos te saudade da minha terra Para não te deixar Puxa lá De quem me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arrei o bubão